Oi, eu sou Rebeca Mainar e hoje eu vou te ensinar a deixar as imagens que você faz no Stable Diffusion em alta definição. O nome desse processo é Upscale e para isso nós vamos usar o próprio Stable Diffusion. Eu utilizo uma máquina alugada no Rampod, já que o meu computador não roda o programa, e eu ensinei isso em um tutorial que vai estar aqui na descrição. A primeira coisa que vamos fazer é ir nessa aba aqui, chamada PNG Info, colocando qualquer imagem gerada pelo Stable Diffusion aqui, ela vai te dar todos os detalhes sobre essa imagem aqui do lado. Aqui eu vou ter o Prompt que eu usei, o Negative Prompt, os Steps, os Samples, a Scala, tudo, absolutamente tudo para essa imagem vai estar aqui do lado. Eu vou copiar aqui o Prompt e vamos na aba IMG to IMG, que é Imagem para Imagem. Já coloquei aqui o Prompt que eu usei naquela imagem e vou abrir ela aqui também. Nós vamos pegar as outras informações também dos Prompt negativos, que é o que a gente não quer na imagem, eu copiar a semente e prestar atenção nas outros parâmetros. Vou colocar 100 Steps. O método que eu usei foi o DDIM. O tamanho dessa imagem é 640 por 640. Eu vou marcar o Restore Faces, porque a gente tem rostos ali. Eu vou colocar duas versões. Geralmente eu coloco uma ou duas quando eu estou fazendo a escala para aumentar a imagem. Se eu colocar demais, vai engasgar o computador. E a escala que eu usei foi 12. Então eu vou botar aqui 12 e eu coloquei a semente que eu usei. E agora a parte mais importante desse processo de redimensionar a imagem é o The Noise Strength. É aqui que a gente diz quanto que a imagem pode ser modificada para fazer essa escala. O recomendado é de 0,17 até 0,3. A partir de 0,3 a sua imagem já vai sofrer muitas mudanças. Então, se você quer poucos detalhes adicionados, você deixa isso aqui bem baixo, tá? Mas se você acha que sua imagem tem muito espaço para melhorar, você pode aumentar bastante. Mas não deixa no 0, senão ela só vai aumentar o dimensionamento na imagem e ela vai continuar com uma baixa resolução. E aqui embaixo, em Script, a gente vai selecionar o Upscale, que é justamente para redimensionar nossa imagem. Isso aqui você pode manter, essas 4 e 2. Esse Scale Factor é quantas vezes você quer redimensionar essa imagem. Se você quer que ela seja o dobro do tamanho, você vai usar o Upscale 2. Ou seja, aqui ela vai passar para 1.280 por 1.280. Se você quiser ela em 4K, você pode aumentar isso aqui até 4 vezes. Eu não gosto de aumentar aqui diretamente. Então, o que eu vou fazer é aumentar duas vezes agora e duas vezes depois novamente. E eu vou usar o RISGRAM 4X mais anime nananana. Então, bora gerar essa imagem. Pronto, ela me gerou duas versões desse Upscale que a gente fez. Tem essa aqui, o nariz ficou meio estranho. E tem essa aqui. Percebe como são versões ligeiramente diferentes? Porque o que acontece nesse Upscale? Ele vai dividir a minha foto em 64 partes e vai pegar cada partezinha e aumentar ela adicionando detalhes únicos. O que eu gosto de fazer? Aqui, por exemplo, eu gostei do nariz e dos olhos dessa robô. Aqui eu gostei mais dos detalhes do rosto dela. Então, o que eu faço? Eu salvo essas duas versões. Vou abrir aqui o Photoshop e vou fazer uma breve edição, uma sobre o rosto da outra. Pronto, já deixei a imagem como eu queria. Já salvei ela como PNG. Esse passo é completamente opcional. Agora, mantendo todos os parâmetros que a gente já deixou aqui, eu vou abrir novamente a mesma imagem porque eu quero... Porque eu quero ela em 4K. Então, a gente baixa os steps para 50, mantém o método, coloca a nova resolução dessa imagem, no meu caso é 1280x1280, diminui a quantidade de imagens geradas para 1, mantém a escala. Eu diminuí bastante o denoising porque a imagem já está do jeito que eu quero, então eu não preciso de grandes modificações. Mantenho a semente. E aqui no script eu vou usar esse upscale, porque ele é mais leve que os outros. Como isso já demanda bastante processamento, já que minha imagem já está bem pesada, eu vou gerar uma imagem ainda mais pesada. O quão mais leve a gente puder deixar esse processo melhor. E minha imagem foi gerada, para ver se ficou boa. E aqui está a minha imagem em 4K, perfeita, belíssima, tudo. E é só salvar. Olha como ela é pesada, 7 MB. Para uma imagem normal pode não ser muito, mas para uma inteligência artificial, gerar cada pixel dessa imagem demanda um processamento enorme. Mas está aqui, perfeita, eu amei essa imagem. Outras formas de você fazer esse upscale também, mas essa é a minha favorita, eu acho que a imagem fica muito mais rica e mais bonita. E é isso, esse foi o tutorial, espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma outra coisa que você gostaria de descobrir como fazer no stable diffusion, é só deixar aqui nos comentários. E é isso, até mais!